No estúdio da TV Coma CO, nós vamos conversar com a Olga Miranda, ela que é filha do Jaime Miranda e lançou o ano passado esse livro, livro Ó Pedaço de Mim, livro que traz um pouco da trajetória e da vida do militante comunista e líder do movimento revolucionário Jaime Miranda aqui em Alagoas e em todo o Brasil. Falar um pouco também, o livro fala sobre a vida do Jaime, a família, como foi esse momento e traz também histórias de outras pessoas que estiveram envolvidas nessa conjuntura de ditadura militar em 1964. Olga, muito obrigado pela tua presença. O que inspirou, o que motivou a escrever esse livro sobre a vida do seu pai, do Jaime Miranda? Eu agradeço primeiramente a vocês todos que são aqui da TV Coma e especialmente você, Jairo, pelo convite que foi proporcionado a mim, extensivo, logicamente, à minha família, considerando que Jaime Miranda é um desaparecido político. Então, eu, como filha, quis conhecer um pouco de como é esse amor pelo jornalismo. E aí eu fiz o curso lá no Sesmac e o meu TCC foi justamente sobre o jornalista Jaime Miranda. E após a apresentação do trabalho, os meus professores gostaram muito e disseram que eu deveria converter esse trabalho num livro, desde que ele traz a história não só de Jaime, mas também de várias pessoas que trabalharam pela melhoria do Estado de Alagoas, pela preservação de direitos humanos e direitos sociais. E aí eu comecei a pensar com carinho nessa ideia e tive o apoio do professor Goberi Lessa, o apoio do meu sobrinho, que foi ele que mais me incentivou à realização desse trabalho. Se não fosse ele, possivelmente eu não teria feito, que foi o Tiago Miranda, que é bancário e advogado também, e tem um verdadeiro carinho pela história do avô. E todos os dias ele me pedia, tia, só você poderia realizar esse trabalho. Então, foi aí que ele foi me impulsionando, me dando esse incentivo, assim como meu esposo, meus filhos, toda a minha família. Então, eu comecei a desenhar esse livro, eu trabalhei nele mais de cinco anos, porque é um livro que é fruto de pesquisas, depoimentos, e eu fiz várias viagens, fiz viagens para o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, fui aos arquivos públicos dessas cidades, bem como a bibliotecas também, e neles eu consegui um material muito importante, que fundamenta as teses trazidas nesse livro, junto com os depoimentos das pessoas. Então, eu trabalhei esse livro fazendo esse link entre o que as pessoas relatavam e o que eu tinha de material documentado, nos arquivos do DOPS, em revistas. Todo um trabalho de levantamento dessas informações, até porque isso já faz um certo tempo, foi em 64, você teve alguma dificuldade para encontrar essas informações? Teve também, recentemente, um relatório da Comissão da Verdade sobre vários desaparecidos públicos. Você teve acesso a esse material para a confecção do livro? Aqui em Alagoas, eu participei de duas dessas comissões, que foi a Comissão dos Jornalistas de Alagoas e a Comissão da Verdade Jair Miranda, que terminou recentemente. O objetivo dessas comissões foi mais dar visibilidade à luta desses alagoanos, aqui no Estado. Quanto ao material compilado pela Comissão Nacional, ele não trouxe para os familiares nenhuma novidade. Apenas ele tomou novos depoimentos, principalmente do Sargento Marival, que foi o último a dar notícias do paradeiro do jornalista Jair Miranda. Esse depoimento que ele prestou na Comissão da Verdade em nada diferiu daquela matéria que foi divulgada na Revista Verde nos anos 90. Então, realmente, não houve uma evolução em relação às circunstâncias aos responsáveis pelo desaparecimento do jornalista Jair Miranda. Mas, assim, a gente continua nesse processo de busca, não só eu, como outras pessoas. E o livro vem trazendo toda essa trajetória dos familiares. E é interessante, porque muitas pessoas que eu nem sabia que tinham participado desses movimentos sociais, foram se apresentando para mim no decorrer dos depoimentos que eu realizava. Então, conforme a gente conversou lá informalmente, algumas pessoas que eu não sabia que tinham tido participação e de que até tiveram como núcleo do próprio Partido Comunista os seus locais de trabalho. Então, foi nessa busca, nessa investigação, que nós fomos desenvolvendo o livro. No livro, você traz também um capítulo especial sobre a questão do jornal A Voz do Povo, que era um meio onde o Jaime trabalhava, fazia sua militância, inclusive, deu a vida por conta desse trabalho, dessa militância. Como é que foi para a família aquele momento do desaparecimento? Você estava no Rio de Janeiro, estava aqui em Maceió, como foi isso? São dois momentos diferentes. A questão do jornal A Voz do Povo, eu procurei nas fichas do arquivo do DOPS material referente ao ano de 64, que foi quando houve o golpe militar e todas aquelas pessoas que fizeram matéria para o jornal A Voz do Povo foram presas. Qualquer artigo, por menor que fosse, então, essas pessoas tiveram, infelizmente, o seu lugarzinho reservado lá no presídio. Então, a gente procurou estudar o porquê desse amor tão grande dessas pessoas que desempenharam esse trabalho em relação à produção de material jornalístico. E a gente percebeu que o jornal A Voz do Povo, na época, era o único instrumento que fazia divulgações de denúncias em relação à violação de direitos humanos. Então, todas as pessoas que se sentiam, como é que se diz, desprotegidas da própria sociedade e do Estado, iam ao jornal A Voz do Povo e faziam os seus depoimentos. e lá o jornal divulgava. Em razão dessas divulgações, que evidentemente eram provocadas por pessoas que tinham um poder hegemônico no Estado, o jornal A Voz do Povo foi empastelado diversas vezes e os que os produziam foram presos também. Não uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. Então, nós também procuramos no livro verificar como é que o jornal era produzido, como era distribuído e soubemos que ele foi rodado várias vezes em Recife. Então, alguém pegava o ônibus de madrugada aqui, levava o material, imprimia em Recife, trazia também de forma clandestina para cá, para ser distribuído. Então, foi todo um trabalho minucioso feito em relação a isso. Aí, com relação à prisão dele, você falou, né? Bom, ele, em 65, 64, houve o golpe militar aqui em Alagoas. Então, dessa vez, o jornal foi totalmente quebrado e considerando que todas as pessoas foram presas, então, o jornal deixou de existir. E fechou? Fechou completamente. Depois de nove meses, em virtude dos maus traços, Jaime Miranda foi libertado junto com o escritor de Seu Lindoso. Ambos foram deixados lá no comércio, e saíram caminhando para suas casas. Só que, em razão do envolvimento de Jaime Miranda no Partido Comunista e já se destacando nacionalmente, ele sabia que era questão de tempo, ele seria novamente preso. Então, ele bolou uma fuga, juntamente com minha mãe, e foi morar no Rio de Janeiro. Já na clandestinidade? Já na clandestinidade, porque ele não podia deixar de se apresentar, ele teria que se apresentar todos os meses. Mas, quando eles soubessem que ele já fazia parte do Comitê Central do Partido Comunista Nacional, ele não seria mais liberto, com certeza. Então, quando saiu já a condenação dele pelos tribunais militares, então, ele teve a certeza de que ele fez, tomou a decisão correta de viver clandestinamente. Então, aí ele foi morar no Rio de Janeiro e lá continuou exercendo suas atribuições partidárias de maneira clandestina, juntamente com um dos seus irmãos, que era Nilson Miranda, que em 1962 havia se tornado vereador aqui em Maceió, um dos vereadores mais votados, e também foi cassado. E Jaime, na época dessa mesma eleição, se tornou suplente de deputado e também cassado. Então, ambos foram morar no Rio de Janeiro e desenvolver suas atividades de maneira clandestina, sendo que o Nilson Miranda foi exilado e ficou morando em Paris. E Jaime continuou com seus trabalhos no Rio de Janeiro e em outros estados. Fazia viagens também clandestinas com passaportes com nome falsificado. Então, viveu assim até o ano de 1975, quando caíram as gráficas do Partido Comunista no Rio e em São Paulo, e aí ele percebeu a gravidade do problema. Mas, em fevereiro, ele foi sequestrado no Rio. E soubemos, muitos anos depois, de muitas buscas, muitas procuras, através dessa entrevista concedida pelo sargento Marivaldo, que ele havia sido levado do Rio para São Paulo e lá foi barbaramente torturado juntamente com outros companheiros dele do Partido Comunista e foi esquartejado, seu corpo foi levado para o Rio Avaré e jogado. Então, a Comissão Nacional da Verdade apenas recuperou esses dados que nós já tínhamos, mas o que os familiares queriam, na verdade, era que se procedessem a essa busca para finalizar de vez por toda com a tentativa de busca das circunstâncias do paradeiro do corpo. Bom, mas assim não aconteceu. E o livro vai contando toda essa história. E o interessante é que ele recupera tudo como acontecia com políticos, inclusive a gente fala sobre o ex-governador o Muniz Falcão, que foi impeachment aqui em Alagoas e foi uma pessoa perseguida, tão somente porque pela primeira vez concedeu o direito de o jornal A Voz do Povo circular livremente. Foi a primeira vez em que esse jornal pôde ter essa liberdade de expressão, de comunicação. Então, por conta disso, o Muniz Falcão foi muito perseguido. Então, todas as pessoas que estavam envolvidas nessa conjuntura, que apoiavam, que participavam, terminavam sendo perseguidas, inclusive até o governador do estado. Eu pesquisei no jornal Gazeta de Alagoas, daquela época, dos anos 50, 53, 54, esses acontecimentos. E é interessante que nos jornais antigos você pode construir a história e ver como ela se desenvolveu. Então, no jornal eles falam justamente de um assassinato que houve lá na Assembleia Legislativa, um tiroteio. E o Muniz Falcão foi responsabilizado pela morte do próprio sogro. Tudo isso, tão somente porque ele dava apoio aos comunistas. Mas o apoio dele não era um apoio irrestrito. Ele apenas permitia a liberdade de imprensa. Era isso que ele permitia. Ele era um homem de pensamento liberal, trabalhou na Justiça do Trabalho e tinha uma visão social diferenciada das outras pessoas. Então, se preocupava com o trabalhador. Nesse sentido, como é que se diz? Não satisfeito à oligarquia local, fez tudo para que ele deixasse de ser governador. Até que ele foi absorvido pelo Tribunal Superior, o Supremo Tribunal. Olga, no livro você fala também a questão desse contato da família com o Partido Comunista. Então, o Jaime já é de uma geração posterior. Outras pessoas vieram antes e participaram dessa militância também. A família sempre esteve envolvida com essa questão da luta social e do comunismo no Brasil e em Alagoas? Na verdade, nos anos 30, o irmão do meu avô, ele chegou a ser preso, porque era do Partido Comunista e desenvolvia atividades nessa área. E vocês lembram que o Brasil teve vários golpes institucionalizados, né? Um deles foi no ano 30, na época de Getúlio. Então, esse tio do meu pai, ele foi preso juntamente com Graciliano Ramos e foi levado para a Ilha Grande. Então, ele exerceu grande influência para o meu pai. O meu pai, conhecendo, conversando com ele e vendo as dificuldades do próprio povo alagoano, se interessou e também começou a enveredar pela luta e o caminho que ele encontrou, a porta aberta, porque antes, em Alagoas, só existia um partido de esquerda, que era o Partido Comunista. Ele ingressou no Partido Comunista e começou a ler vários livros e a encampar as ideias marxistas, né? E também a desenvolver, junto com seu irmão, a criação de vários sindicatos em Alagoas e também centrais. Por conta disso, ele também começou a ser preso, a ser perseguido e a família também. Tanto é que, em 64, o meu avô foi preso, vários tios e primos. E no arquivo do DOPS, o que eu achei interessante é que boa parte da família está fichada lá. Às vezes, não tinha nenhuma atividade partidária, mas tão somente por fazer parte da UNE, por fazer parte do Diretório Central, ou ter ido a alguma reunião. Então, eu tinha um tio meu chamado Hélio Miranda, que era técnico, foi técnico de CCA, técnico de CRB e outros clubes aí. Ele foi preso várias vezes, e perseguido e fichado no arquivo do DOPS. Haroldo Miranda, que era radialista, ajudou a fundar a difusora e trabalhou em telenovelas, na TV, fazia cobertura até de Copa do Mundo, ele chegou a fazer. Ele também foi fichado, foi preso. Meu tio Wilton Miranda também passou 90 dias preso, nunca entrou na sede do partido, mas também foi perseguido. E eram dez irmãos ao todo. Quase todos perderam o emprego por conta do golpe militar. E uns tiveram que sair mesmo do Estado de Alagoas para poder sobreviver. Então, a gente vai contando essa história, fala do Hotel Atlântico, fala do Teo Brandão, o Museu Teo Brandão, que também era anexo ao Hotel Atlântico. Esse hotel era o cenário, porque todas, na época, os militares acreditavam que o meu pai escondia explosivos e material belicosos dentro do purão do Hotel Atlântico. Então, ele era invadido inúmeras vezes, prejudicando o negócio e assustando a minha avó e minhas tias que lá moravam. Então, foi isso que aconteceu. A família foi extremamente perseguida, era estimatizada, inclusive faziam pichações no Hotel Atlântico, morte aos comunistas, morte aos mirandas, às vezes não diziam nem comunistas, eram aos mirandas diretamente. Então, a gente vai contando todas as histórias, inclusive dos amigos que eram simpatizantes do Partido Comunista e faziam meros artigos de orientação jurídica aos trabalhadores sobre seus direitos. E, por conta disso, eles foram presos também e foram perseguidos e tiveram que sair daqui. Teve um que eu até falei para você, o Ronaldo Guarque de Holanda, que escreveu no Jornal do Brasil e trabalhou em outros jornais no Rio de Janeiro, que era primo do Chico Guarque de Holanda. Então, ele também foi perseguido, teve que ir embora e tantos outros intelectuais que trabalharam dentro do jornal. De seu lindoso, é um intelectual, já escreveu vários livros, era do Partido Comunista, muito perseguido, ainda hoje luta para conseguir uma reparação do Estado em razão da perda de seus empregos, das dificuldades financeiras que enfrenta em virtude das suas atuações partidárias. Queria agradecer a Olga por esse momento que está esclarecendo sobre essa história do Jaime Miranda. Jaime, que é um grande personagem da história lagoana, o livro traz essa trajetória, é importante para que as pessoas, que a sociedade possa conhecer mais sobre a história do Jaime Miranda. Então, muito obrigado, Olga, pela sua participação. A gente espera que o livro as pessoas possam adquirir, possam conhecer mais sobre a história do Jaime. E muito obrigado. É, eu que agradeço. Eu quero dizer que esse livro já foi lançado três vezes. Uma vez foi no Sindicato dos Bancários, a quem eu agradeço muito o pessoal de lá. Ele foi lançado também na OAB, também agradeço muito a doutora Fernanda Marinella. e foi lançado na Bienal. E está à venda na Edufal. Se vocês quiserem, é um livro extremamente interessante, porque conta uma parte da história alagoana. E é muito bacana, porque ele tem um formato romanceado e não é um livro cansativo, certo? Eu acho que vocês vão gostar muito. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.